Hoje é dia 31. É 31, né? É o último dia do ano e eu estou de 31 semanas. E assim, hoje estou me sentindo bem melhor do que ontem. Ontem eu estava com muita náusea. Fiquei com náusea depois do almoço. Eu almocei um pratinho saudável, sabe? E depois de duas horas comi uma manga e pesou no meu estômago e não fiquei mais bem. Daí eu cansei muito. Então as coisas mudam muito de um dia para o outro. Agora a gente vai dar uma voltinha. Semana que vem é a semana que a gente vai fazer uma ecografia. E a última ecografia que a gente fez foi semana 25, eu? 22, 23. Então faz um tempo já que a gente não vê os bebês. Mas eu sei que eles estão bem. A única coisa que é diferente com dois, eu acho, é que quando você tem um, você sente que um está chutando, né? Então você sabe, beleza. Só que eu não sei diferenciar se um está chutando ou dois estão chutando. Acabou a minha bateria? É isso mesmo? Comprei uma nova câmera, como vocês podem ver. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu acho que sim porque o ângulo é diferente. Assim, gravar vídeo é legal, mas tem que ter uma imagem relativamente boa, né? Daí eu estou... Áudio. E áudio também. É isso, compartilhando um pouquinho sobre os bastidores, né? Sorveteu! Não, 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 não. É legal fazer um sorvetinho. Último sorvete do ano. Aqui eu queria experimentar, porque ela fez muita propaganda desse daqui. Segura, hein? Isso, mas é gostoso, né amor? Uhum, deixa eu ver de volta. Então, a gente está aqui para ver a solta dos foguetes, como que fala? Os fogos. Os fogos. Os fogos? De virar, né? Agora são. Ainda bem que tem bastante trânsito aqui, falta 10 minutos para ver, né? 23h50. Tem muito trânsito, como vocês podem ver. Começou! E hoje eu queria falar com vocês sobre Xuxão. Xuxão, também conhecido como travesseiro de corpo, para o travesseiro pré-gestante, miocão. Eu acho que foram esses os nomes que eu encontrei. Então, esses dias, perguntei no Instagram sobre os travesseiros de gestante. E eu estava percebendo que eu realmente estava precisando dormir com travesseiros no meio das minhas pernas, no meio dos joelhos, para ter menos assim, menos pressão no meu quadril e assim ficava bem mais confortável. Ou às vezes por baixo da minha barriga, quando eu estava deitada de lado. Recebi bastante dicas no Instagram. Então, muito obrigada para isso. Tem um monte de loja online. Tem o Mercado Livre, tem Americanas, Magazine Luiza. Só que eu tenho muito essas coisas de sentir o tecido, sabe? Eu não queria comprar uma coisa desse tamanho e não usar, sabe? Porque querendo não, é grande. Essa daqui que eu ganhei, ganhei do Augusto, vou comprar uma delinei do Augusto. Essa daqui tem R$1,45. Já vou falar um pouquinho mais sobre ele. E aqui em Guarapuava, no shopping, estava R$130. É um presente que normalmente a gente não sabe o preço dos presentes, né? Só que já que eu estou fazendo o vídeo aqui, é diferente. Só que vem sem fronha. Quase todos os travesseiros que eu vi online também, vem sem fronha. Então tem mais o custo da fronha. O custo da fronha varia entre R$30,00 e R$40,00 para uma fronha básica, que eu coloquei aqui. E tem umas fronhas mais chiquezinhos, que são em torno de R$120,00. Outras opções, porque tem outras opções, né? No Mercado Livre você consegue encontrar travesseiros para R$50,00, R$60,00, R$70,00, R$80,00. Aí vem mais o custo do frete. O custo de frete varia de R$30,00 a R$40,00. Então, se você procurar bem, por uns R$90,00 a R$120,00, você consegue um travesseiro de gestante. Então ia sair um pouquinho mais em conta. Também recebi de uma amiga uma dica da Daft. É Daft? Eu acho que o nome é do da plataforma online, do Marketplace, né? E era R$96,00, se eu não me engano. Aí vem com o frete grátis. Então essa também é uma opção muito boa e ela gostou bastante desse travesseiro. Se eu estou satisfeita, eu estou satisfeita. A funha é de algodão, né? Eu gosto muito de algodão, né? Porque o algodão absorve muito bem. Não gosto muito dessas coisas sintéticas. O que mais que eu tenho que falar? Xuxão, né? A gente chama ele de xuxão. Agora fica na nossa cama. Assim, falando, ele tem 145 centímetros. Eu acho que é um tamanho bom. Pra mim ele até podia ser... Eu sou bem baixinha, né? Eu tenho 1,60 e ele podia ser um pouquinho mais comprido. Por outro lado, eu já acho ele meio gigante na cama. E como eu levanto bastante pra fazer xixi, daí eu tenho que puxar ele pro lado, subir por cima dele. Isso foi um dos motivos de querer e acabar ganhando um de um lado. Porque tem aqueles travesseiros que são de dois lados também, né? Que é como se fosse um C que fica em volta do corpo. Que parecem ser muito confortáveis. Só que se com esse eu já acho que a cama está ficando com um espaço bem ocupado, né? Imagine quando você está com aquela outra gigante. Daí eu acho que você tem que ter uma cama gigante. Ou dormir sozinha. Ou alguma dessas opções. Mas parece bom também, né? Ele é firme, mas não firme demais. Ele é firme, só que quando eu coloco ele no meio das minhas pernas, não fica duro assim. E isso é importante porque eu estava usando um travesseiro, que era aquele travesseiro estilo NASA, sabe? Só que ele não afinava muito. Então minhas pernas ficavam muito abertas. Eu tenho então da marca Yuma. E de 200 fios. Também tem um que é mais em conta, que daí tem 180 ou 150 fios. Também tem um que se chama Hulk, da Orthoboom. Eu vi na internet. E ele é 144, então é um pouquinho mais caro. Mas também tem o frete grátis. Se eu tivesse comprado pelo Mercado Livre ou até pelo Daft, que foi a dica da minha amiga. Ela podia ter sido um pouquinho mais em conta, mas eu quis sentir mesmo. Mas eu espero que isso ajude alguém. Eu achei um investimento muito legal. E o bom é que dá pra usar depois da gestação. Até hoje minhas amigas usam bastante. E se comprar uma fronha mais estilosa, daí eu acho que também fica bem bonita na cabeça da cama também. Enfim. E aí Obrigado.